O sino da igrejinha faz Belém bem blau O sino da igrejinha faz Belém bem blau Deu bem a noite, o galo já cantou Seu tranca a rua que é dono da gira Ocorre gira que Ogum mandou Exuapavenã, exuapavenã Exuapavenã, exuapavenã Em minha aldeia, em Gaé Exuapavenã, em minha aldeia, em Gaé Exuapavenã, exuapavenã É uma casa de bombô É de bombô, gira É uma casa de bombô É de bombô, gira Aue, aue Aue, aua Aue, aue Aue, aua Ganhei uma barraca velha Foi a cegueira quem me deu Ganhei uma barraca velha Foi a cegueira quem me deu O que é meu é da cegueira O que é dela não é meu Siguenia puere, puere, puera Seguiria puere, puere, puera Seguiria puere, puere, puera Chirema, pili, ma vango 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 Você, quando via da lagoa Toma cuidado com o balanço da canoa Você, quando via da lagoa Toma cuidado com o balanço da canoa Você, faça tudo o que quiser Só não maltrate o coração dessa mulher Você, faça tudo o que quiser Só não maltrate o coração dessa mulher Lá na porteira Eu deixei meu sentinela Lá na porteira Eu deixei meu sentinela Eu deixei o meia-noite Tomando conta da cancela Eu deixei o meia-noite Tomando conta da cancela Você, se ganha puere, puere, puera Tomando conta da cancela Tomando conta da cancela Tomando conta da cancela